Olá pessoal, meu vídeo de hoje é uma homenagem a esta linda estação do ano que está chegando, a primavera. Eu criei esse centro de mesa ou suplaste e porta guardanapos em crochê com margaridas. Espero que vocês gostem. O material que vamos utilizar é um cone de linha de prolipopileno bege, um branco e pouca quantidade de amarelo ouro. A gente vai precisar de uma agulha de crochê de dois milímetros, um isqueiro e uma tesoura. Então, vamos começar com o fio amarelo ouro. Vamos tirar daqui, né? Vamos começar com o fio amarelo ouro, dando uma laçada na agulha e fazendo seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Na primeira correntinha, a gente faz um ponto baixíssimo. Vamos subir uma, duas correntinhas. Vamos aproveitar aqui pra esconder o fio. E vamos fazer, dentro deste círculo, doze pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Com as duas correntinhas do início, já completamos, então, os doze pontos baixos. Vamos passar esse fio aqui atrás. Vamos fazer um ponto baixíssimo. Na segunda correntinha. Vamos fazer uma correntinha. Cortar o fio. E já arrematar esse fio pra ele não ficar atrapalhando o nosso trabalho. Então, passamos ele aqui atrás. Cortamos. E já queimamos aqui a pontinha dele. Os dois fiozinhos. Pronto. Já fizemos o miolinho. Agora, vamos pegar o fio branco. E vamos fazer as pétalas. Damos uma laçada na agulha. Pegamos aqui, né? Em qualquer ponto baixo da carreira anterior. Fazemos um ponto baixo. Subimos uma, duas, três, quatro correntinhas. Vamos dar duas laçadas na agulha. No ponto baixo seguinte, nós vamos fazer um meio ponto alto duplo. Dois, meio ponto alto duplo. Vamos laçar a agulha e vamos arrematar todos os pontos. Vamos fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Vamos fazer aqui o próximo ponto. Um ponto baixo. Vamos subir uma, duas, três, quatro correntinhas. Vamos dar duas laçadas na agulha. No ponto seguinte, vamos fazer um meio ponto alto duplo. Dois meio pontos altos duplo. Vamos laçar a agulha e fechar todos uma vez. Vamos fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Vamos no ponto seguinte fazer um ponto baixo. E assim a gente vai fazer até completar seis pétalas. E eu volto mostrando pra vocês como a gente faz a... Como termina a margarida. Fiz as seis, né, pétalas. Vamos aqui, ó, no início do nosso trabalho, fazer um ponto baixíssimo. Fazemos uma correntinha. Cortamos o fio. E já arrematamos esse fio. Passamos aqui por trás, né? E já vamos deixar ele arrematado pra não ficar atrapalhando. E já queimo a pontinha dele. Então, pessoal, pra fazer uma toalha, a gente vai precisar de 20 margaridas dessa. E pro porta-guardanapo, mais uma margarida. Então, eu vou fazer as minhas aqui. Vocês fazem a de vocês. E depois eu volto mostrando pra vocês como que a gente vai começar a fazer a toalha. Bom, pessoal, já fiz as minhas margaridas, né? Agora, vamos começar a fazer a toalha. Então, vamos pegar o fio. Vamos dar uma laçada. Vamos fazer oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Vamos fazer um ponto baixíssimo na primeira correntinha, fechando em círculo. Vamos fazer uma, duas correntinhas. E vamos fazer aqui dentro 16 pontos baixos. Um, contando com as duas correntinhas. Dois, né? Que eu já fiz mais um. Três. Quatro. Eu vou fazer o meu aqui. E vocês façam de vocês, depois eu volto mostrando como que faz a próxima carreira. Terminei a minha carreira, vou fazer um ponto baixíssimo aqui na segunda correntinha. Vou subir uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou laçar a agulha, pular um ponto baixo e vou fazer um ponto alto no próximo ponto baixo. Uma, duas correntinhas, pula um ponto, no próximo ponto, um ponto alto. Uma, duas correntinhas, pula um ponto, no próximo ponto, um ponto alto. E vamos fazer assim até o final. Terminei aqui, pessoal. Então, vou na primeira, na segunda, na terceira correntinha, vou fazer um ponto baixíssimo. Nós ficamos aqui com oito pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora, vamos fazer um ponto baixo no espaço seguinte. Duas correntinhas. E vamos fazer seis pontos altos dentro de cada vão. Então, aqui são o quarto, quinto e o sexto. Então, seis pontos altos contando com as três correntinhas, né? Agora, vamos para o espaço seguinte e vamos fazer seis pontos altos. E vamos seguir fazendo assim até o final da carreira. Terminei minha carreira. Vou fazer novamente cinco correntinhas. Laça a agulha, pula um ponto e fazer um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um ponto, no próximo, um ponto alto. Vamos fazer desse modo até o final da carreira. Cheguei aqui no final, né? Na terceira correntinha, vou fazer um ponto baixíssimo. Vou fazer um ponto baixo no próximo espaço. Duas correntinhas. E vou fazer três pontos altos aqui nesse espaço. E nos espaços seguintes, nós vamos fazer quatro pontos altos em cada espaço até chegar ao final da carreira. Então, ó. Um. Dois. Três. Quatro pontos altos. Então, até o final da carreira, eu volto mostrando pra vocês a próxima carreira. Cheguei ao final aqui, pessoal. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer cinco correntinhas. E vamos começar a pular. Uma, duas, dois pontos de base e faz um ponto alto. Duas correntinhas, pula um ponto, faz um ponto alto. Duas correntinhas, pulamos dois pontos de base, dois pontos altos da carreira anterior e fazemos um ponto alto. E vamos seguir assim até o final, fazendo, pulando um ponto e pulando dois pontos, intercalando, né? Uma vez eu pulo um ponto, na outra eu pulo dois. Vamos fazer assim até o final. Bom, cheguei aqui no final, né? Vamos fazer um ponto baixíssimo. E agora, nós vamos fazer quatro pontos altos dentro de cada vãozinho da carreira anterior. Então, aqui no primeiro grupinho, né? Três correntinhas e três pontos altos. E nos outros vão quatro pontos altos. A próxima carreira, pessoal, eu volto mostrando pra vocês como que a gente vai fazer. Bom, pessoal, nessa carreira, agora, nós vamos fazer, né? Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Não, cinco, não. Seis correntinhas. Vamos pular um, dois, três pontos da carreira anterior e vamos fazer um ponto alto. Três correntinhas, pulamos três pontos e fazemos um ponto alto. Três correntinhas, pulamos uma, duas, três pontos altos da carreira anterior e fazemos um ponto alto. E vamos seguir assim até o final. Cheguei ao final, né? Vou fazer um ponto baixo, duas correntinhas e vou fazer quatro pontos altos em cada espaço da carreira anterior. Vamos fazer até o final, né? Depois eu volto mostrando pra vocês a próxima carreira. Cheguei aqui no final, pessoal. E essa carreira, ela é igual a carreira anterior aqui, né? Que a gente faz um ponto alto, pula três pontos altos e faz mais um ponto alto. Então, vamos fazer novamente aqui, né? A mesma coisa. Vamos fazer três correntinhas, pulamos um, dois, três pontos altos da carreira anterior e fazemos um ponto alto. Três correntinhas, pulamos três pontos altos da carreira anterior e um ponto alto. E a próxima carreira, que é a décima primeira carreira, nós vamos fazer igual à nona carreira. E depois eu volto mostrando pra vocês como que vamos fazer a décima segunda carreira. Bom, terminei aqui, pessoal, minha décima primeira carreira. Vamos fazer a décima segunda. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. E agora, nós vamos pular dois pontos altos da carreira anterior e fazer um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Pulamos um, dois e fazemos um ponto alto. Três correntinhas. Pulamos dois pontos altos e fazemos um ponto alto. Então, vamos fazer até o final assim. A próxima carreira, nós vamos fazer quatro pontos altos em cada vão. E depois eu volto mostrando pra vocês como que vai ser a próxima carreira. Bom, pessoal, agora vamos fazer a décima quarta carreira. Então, vamos intercalar novamente e vamos pular um, dois, fazer um ponto alto. Vamos fazer três correntinhas. Vamos pular um, dois, três, vamos fazer um ponto alto. Três correntinhas. Um, dois, vamos fazer um ponto alto. E vamos fazer assim até o final da carreira, intercalando. Aí eu volto mostrando pra vocês como vamos fazer a próxima carreira. Agora, nós vamos prender as margaridas. Então, vamos fazer duas correntinhas aqui no primeiro ponto alto aqui, onde eu terminei a carreira. Vamos fazer três pontos baixos no próximo vão. Um ponto baixo no próximo ponto alto. Vamos pegar uma margarida. Pegar uma das pétalas no meio e vamos prender com um ponto baixo. Voltamos aqui, ó. No ponto alto e fazemos um ponto baixo. No espaço seguinte, nós vamos fazer um, dois, três pontos baixos. No ponto alto, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vamos pegar aqui na próxima pétala. No meio dela, vamos fazer um ponto baixo. Vamos fazer uma, duas, três correntinhas. Vamos contar uma, duas, três correntinhas. De baixo pra cima e vamos prender aqui com um meio ponto. Vamos fazer novamente uma, duas, três correntinhas. Vamos pegar outra pétala. Vamos pegar no meio e vamos prender com um ponto baixo. Vamos fazer uma, duas, três correntinhas. Vamos pegar aqui no mesmo local onde fizemos um ponto baixíssimo. Vamos fazer outro ponto baixíssimo. Vai ficar assim, ó. Agora, nós vamos fazer uma, duas, três correntinhas. Vamos pular um vão e vamos no próximo ponto alto fazer um ponto baixo. Então, a gente já prendeu aqui. Vamos fazer três pontos baixos no próximo vão. Um ponto baixo aqui no próximo ponto alto. Vamos pegar na outra pétala da margarida e vamos prender aqui no meinho com um ponto baixo. Vamos voltar aqui novamente no ponto alto. Vamos fazer um ponto baixo. Vamos fazer três pontos baixos no próximo vão. Um ponto baixo em cima do próximo ponto alto. Seis correntinhas. Três, quatro, cinco, seis. Vamos pegar aqui na próxima pétala. Bem no meinho dela. Vamos fazer um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Vamos contar um, dois. Na terceira correntinha, um ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntinhas. Vamos pegar uma, duas, três correntinhas. Vamos pegar uma pétala bem no meinho. Fazemos um ponto baixo. Fazemos uma, duas, três correntinhas. Vamos voltar aqui no mesmo local onde a gente fez um ponto baixíssimo e fazer mais um ponto baixíssimo. Então, prendendo a outra margarida. Vamos fazer aqui um, dois, três correntinhas. Vamos pular um espaço e no próximo ponto alto, um ponto baixo. E vamos seguindo assim nessa sequência até a gente terminar de colocar todas as margaridas. Aí, eu volto no final aqui pra mostrar pra vocês como que a gente faz. Bom, estou chegando aqui no final, né? Vou mostrar pra vocês como que faz, né? O finalzinho aqui. Vamos fazer aqui um, dois, três pontos baixos. Um ponto baixo aqui em cima do ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vamos pegar aqui na pétala da margarida. Um ponto baixo. Um, dois, três. Vamos contar um, dois, no terceiro. Na terceira correntinha, um meio ponto. Uma, duas, três correntinhas. Vamos pegar aqui, ó, na primeira margarida que foi colocada. Vamos pegar na pétala, prender com um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Vamos aqui fazer um meio ponto no mesmo lugar. Um, dois, três correntinhas. E aqui, esse ponto alto, a gente faz um ponto baixo. E termina aqui com um ponto baixíssimo. Vamos arrematar o fio, né? Deixa eu pegar minha tesourinha. Aqui, a gente vai ter que cortar o fio. E arrematar aqui atrás. Então, eu vou arrematar o meu aqui. Vocês arrematam de vocês. E eu já volto explicando como que vai ser a próxima carreira. Bom, arrematei meu fio, pessoal. E vamos dar continuação agora ao nosso trabalho, né? Vamos pegar o fio novamente, dar uma laçadinha na agulha. Vamos pegar aqui, ó. Olha como ficou, né? Nosso trabalho. Então, a gente vai pegar na margarida aqui, ó. Na pétala de cima. Vamos fazer um ponto baixo. Cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vamos pegar aqui, ó. Na ponta da outra pétala. Tá? Vamos ver aqui a pontinha certinha. Aqui, vamos fazer um ponto baixo. Vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vamos fazer um ponto alto duplo aqui, nesse meinho. Dá pra entender? Aqui onde foi presa uma pétala na outra. Então, vamos fazer um ponto alto duplo aqui. Mas, vamos deixar ele sem terminar. Porque agora, a gente vai fazer outro ponto alto duplo aqui do ladinho, ó. Opa. Tô, duas laçadas na agulha, né? Aí, agora, a gente fecha. Faz um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Vamos pegar aqui, ó. Na próxima pétala. Um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Próxima pétala. Um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Na próxima, mais um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Um ponto alto duplo. Aqui, nesse intervalo aqui, nesse espaço. Duas, duas laçadas na agulha, mais um ponto alto duplo aqui no outro espaço. Laça a agulha, pega todos os pontos uma vez. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E vamos fazer um ponto baixo aqui na próxima pétala. Então, pessoal, nós vamos seguindo assim, né? Até o final da carreira. Se deu pra entender, né? Cinco correntinhas, cinco correntinhas. Um ponto alto duplo, outro ponto alto duplo. Cinco correntinhas. Vamos seguindo assim até o final, onde eu volto pra mostrar pra vocês como que faz a próxima carreira. Vamos terminar aqui, né? A nossa carreira. Fazendo um ponto baixíssimo. Vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. No próximo espaço, vamos fazer um ponto baixo. Vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui, nos pontos altos duplos, vamos fazer um ponto baixo. Então, vai ficando assim, né? Vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E no próximo espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui, nos pontos altos duplo, um ponto baixo. Um ponto baixo, uma, duas, três, quatro, cinco. Aqui, nesse vão aqui, né? Da margarida, de uma pétala e outra, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Um ponto alto aqui, em cima, desta pétala da margarida. Deu pra vocês entenderem, né? Olha como que tá ficando. Então, vamos fazer assim, até chegar ao final. Eu vou fazer o meu e volto depois, mostrando pra vocês como que a gente encerra aqui. Vamos chegar aqui no final, né? Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vamos fazer um ponto baixíssimo na terceira correntinha da carreira anterior. E agora aqui, pessoal, nós vamos fazer uma, duas, três correntinhas. Um ponto alto. Vamos fazer duas correntinhas. Um meio ponto alto. Dois meios ponto alto. Laça a agulha, pega os dois. Duas correntinhas. Um meio, opa. Um meio ponto alto. Mais um meio ponto alto. Então, vamos fazer um grupinho de três pontos altos aqui, com duas correntinhas, intercalando uma da outra. Vamos fazer cinco correntinhas. E vamos pegar aqui no próximo espaço. Vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vamos pegar aqui no próximo espaço. Vai ficando assim agora. Vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vamos pegar aqui no próximo espaço. Então, aqui, desculpa, aqui não. Aqui nós vamos já fazer direto aqui os pontos altos, o grupinho, né? De três pontos altos aqui, ó. Duas correntinhas. Meio ponto alto. Mais meio ponto alto. Duas correntinhas. Meio ponto alto. Meio ponto alto. E fecha. Então, vai ficando assim agora. Cinco correntinhas. Cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pulamos esse espaço aqui. Vamos pro próximo espaço. Fazemos um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Próximo espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pulamos esse espaço aqui. E vamos fazer o grupinho, né? De três pontos altos aqui em cima da pétala da margarida. Duas correntinhas. Meio ponto alto. Mais meio ponto alto. Meus papagaia tá ali ajudando, ó. Gritando. Aqui não, ele tá falando. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Pulamos esse espaço. E vamos aqui no próximo espaço. Então, acho que deu pra vocês entenderem, né? Vamos fazer assim, né? Até chegar ao final da carreira. Quando eu mostro pra vocês como que a gente vai fazer prosseguir na próxima carreira. Bom, pessoal, então, aqui, vamos encerrar mais uma carreira, né? Fazendo um ponto baixíssimo. Aqui. Vamos, agora, fazer a última carreira. Então, aqui, nesses pontos altos que a gente fez, a gente vai fazer três correntinhas. E vamos fazer um ponto baixo. Um ponto alto seguinte. No meio, no intervalo, né? Que tem as duas correntinhas, um ponto baixo. No próximo pontinho, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Mais um ponto baixo no mesmo vão. No próximo vão, um ponto baixo. No grupinho de ponto alto, um ponto baixo. Três correntinhas. Um ponto baixo. Vamos fazer, agora, cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vamos fazer dois pontos altos duplo aqui nesse vão aqui. Então, vamos fazer um meio ponto alto duplo. Laço a agulha, mais um ponto alto duplo. Fecho, faço uma, duas, três correntinhas. Vou pegar aqui, nesse meinho, vou fazer um ponto baixo. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vamos aqui no próximo grupo, né? De ponto alto. Vamos fazer um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Um ponto baixo. No próximo intervalo, um ponto baixo. Aqui no próximo grupinho, né? Um ponto baixo. Um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas. Um ponto baixo. Então, vamos fazendo assim até o final. Essa é a última carreira, né? Daí, eu volto mostrando pra vocês aqui o final. E como a gente vai fazer a margarida, né? Suporte pra o guardanapo. Então, aqui, nós vamos fazer mais uma vez aqui, três, quatro, cinco correntinhas. Um meio ponto alto duplo. Mais um meio ponto alto duplo. Laço a agulha, fecho tudo. Faço uma, duas, três correntinhas. Vou aqui, né? Nesse grupinho aqui de laçadinhas e faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Vou no próximo grupo aqui de três pontos altos e faço o biquinho. Então, vai ficando assim, né, pessoal? Já eu volto com vocês. Bom, pessoal, cheguei aqui no final, né? Vamos fazer um ponto baixíssimo aqui. O primeiro pontinho aqui da carreira. Vamos fazer uma correntinha. Cortamos o nosso fio. E vamos esconder ele, arrematar ele e queimar a pontinha do fio. Aqui tem mais um fiozinho que depois eu vou arrematar. E terminamos aqui a nossa toalhinha, nosso suplás. Agora, eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz aqui, né? O acabamento da margarida pra usar como suporte do guardanapo. Então, vamos pegar a margarida, né? Vamos dar uma laçada no fio branco. Vamos pegar nenhuma alcinha aqui, né? Da margaridinha. Fazemos um ponto baixo e vamos fazer doze correntinhas. Duas, eu já fiz, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Vamos pegar aqui na outra pétala da margarida, aqui nesse vãozinho aqui. E vamos fazer um ponto baixo. Vamos subir duas correntinhas. Vamos pegar aqui nesse outro vãozinho aqui. Vamos fazer um ponto baixo. E agora, pessoal, nós vamos fazer um ponto alto em cada correntinha. Até o final da carreira. Aí, eu volto aqui, né? Mostrando pra vocês como que a gente vai finalizar. Bom, tô chegando aqui no final, né? Vou mostrar pra vocês como que vai fazer, né? Aqui, até naquele ponto baixo que a gente fez, né? No comecinho, a gente faz um ponto alto. Aí, a gente pega aqui no outro vãozinho aqui da pétala, né? Que é as correntinhas e fecha com um ponto baixíssimo. Faz uma correntinha. Cortamos o fio. E arrematamos. E arrematamos. Prontinho, né? Nosso suporte aqui, né? O guardanapo. Eu já tenho o guardanapo aqui, né? Vou colocar aqui pra vocês verem. E fica assim, né? Agora, eu vou mostrar pra vocês, né? Eu fiz dois, né? Duas toalhinhas com dois suportes de guardanapo. Eu vou dar uma mostrada pra vocês como ficou. Ficou assim, pessoal. Bom, eu gostei, né? Amei o resultado. Espero que vocês gostem também, né? Se gostaram, né? Dê um joinha. E... Curtam... As nossas... Os nossos vídeos. Obrigado. E Deus abençoe a todos. E Deus abençoe a todos.